Olá pessoal, olha nós aqui de novo para mais um vídeo E eu estou aqui de boa com o meu Roblox de chavado E estou olhando aqui para essa escama de peixe, cara Será que alguém já entendeu qual o propósito do vídeo? Será que vocês já sacaram que o vídeo é um tema de gato, mano? Então, vamos lá galera Ó, pelo jeito aqui eu tenho que escapar aqui do gato, alguma coisa assim parecida, cara Ó, essa casa, beleza? Tem que saltar os desafios aqui, como sempre E aí nós vamos fazer alguns desafios pegando as coisinhas do gato, mano Vamos ver se é do gato mesmo, né? Se tem escama de peixe, só pode ser o gato Ó, hum, ô cachorro Pera aí, deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui, ó Tem um desenho que não chama nem um gato não, mano, é um rato, olha Tá bom, vamos ver qual que é Aqui, ó, os outros estão jogando a sorte, que geralmente é assim, ó Ai, ai, ai Uou, acertei de primeira Muito bem, garoto, muito bem Gente, eu acho que é gato mesmo Porque se você for ver aqui, todos os brinquedos aqui parecem brinquedos de gato Ai, é isso mesmo, minha gente, eu fui engolido pelo gatinho Ih, não dá para voltar para aqui não, mano Ele fechou a boca e eu vou ter que passar uns desafios aqui, ó Ih, uhul Beleza Ó, tem uma coxinha de frango aqui que ele comeu e um ossinho também Gatinho goloso Ih, perdi Vamos lá, galera Saindo de dentro do gatinho bonitinho Quem gosta de gato aí, galera? Eu acho que todo mundo gosta de gato, né, cara? Nós temos um gatinho aqui que é uma maravilha Até agora só vimos a pata do gato Ó, esse gato aqui é igual de comer cookie Eu acho que isso é cookie mesmo, ó Que isso? É a coluna dele, mano Gente, nós vamos ter que passar pelo sistema digestivo do gato Sai, menina Ai, quase que eu caí lá embaixo Quase que eu caí lá embaixo Uhul Cara, hoje eu estou tirando de nota 10, hein Que nojo Que que é isso aqui, olha Aí, deixa eu sair dessa parte aqui rapidinho, mano Parece que não é dessa parte aqui Não gostei muito, não Nojenta Nojenta demais Ah, olha o felino aí, ó Cara, o que que é isso? Você está comendo outro peixe, olha Isso aí Eu vou chamar ele de De casquinha Vou chamar ele de casquinha Igual o meu gato chama Casquinha é um nome bonito pra gato Ó, deixa eu pegar aqui o checkpoint Que eu não quero bater, deixa eu ver Olha o tamanho do bichão ali, gente Ih, vai olhando pro bichão que você perde, ó Galera, olha aí Bonitão Foi com aquela patinha ali que ele me engoliu, ó Ainda bem que eu já saí de lá Vamos continuar A acabar com esse desafio Vamos lá, minha gente Vamos sair daqui Parece que isso aqui é água do vaso, cara O que que é isso? Deixa eu ver se é uma privada mesmo É uma privada, cara Está escorrendo água Eu quero dar um fora daqui Ó, vamos subindo pela toalha Olha o gatinho lá embaixo Olha a toalha também, ó É um rolo de papel higiênico Gente, nós sabemos que gato Quando eles ficam sozinhos Eles fazem uma baita bagunça, mano Eles jogam tudo no chão Eles querem subir Eles querem arranhar tudo Fazer o que? Né? Ó, aqui pelo jeito é a casa dos ratos, né? Ih, gostei Os ratinhos adoram fazer aqui Esse está parecendo um desenho famoso, cara Está parecendo um desenho mesmo Só está faltando aparecer o ratinho agora O gato já tem Ó, rede elétrica não encosta não Senão tu leva choque, menino Ixi Cara, eu estou perdendo Eu estou dando mole aqui, ó Só de encostar Ó, a rua aqui é estreitinha, hein? Aí, ó Meu Deus do céu O mais rápido Talvez o mais rápido não conseguimos Só que é muito estreitinho, olha Se esbarrar aqui nas beiradas já era Ih, beleza O que é isso, mano? Com muito cuidado Nós não queremos cair, né? Não queremos cair O que é isso aqui, será? Ah, é uma tomada Ó Ih, uh Não, não, não Nós estamos dando a volta no banheiro, cara Olha lá O gatinho está lá, olha O felino bonitinho O casquinha, né? Eu vou chamar ele de casquinha, mano Vamos continuar dando fora daqui Ih, esbarra aí Não tem como sair Queria trapacear o jogo Mas não tem como, não Sem esbarrar nem nada Se você esbarrar já era Ó De novo Agora vai ter que descer por aqui, ó Saímos do banheiro, tá, galera? Agora nós estamos no quarto, parece O que é isso aqui? Oh, você é uma manete de Xbox, mano Olha aqui Da hora Gostei, cara Errou E a formiguinha? Ai, acho que a formiguinha pode esbarrar em nós, não Com certeza não pode E agora? O que eu faço aqui? É, tem que pular lá embaixo Tô perdido, cara Eu acho que nós estamos fazendo papel de rato aqui Cara, é a casa dos ratos mesmo Olha o ratinho aí É, ratinho Fosse você, ficava aí, cara Aquele gatinho é meio guloso, hein? Fosse você, não saia da sua toca de jeito nenhum Ixi Tem que acertar as portinhas aqui, ó E aí? Vamos indicar Zigue-zague Perdi Já era Então é a daqui A daqui E a próxima daqui Beleza, menino? Pum, pum, pum Saímos Ó, pra finalizar tem que passar pelos carros, ó Opa Nosso Deus Qual que eu fui atropelado, menino? Sai daí, carrinho Opa Cuidado, cuidado, cuidado Vamos lá Gente, muito bem Ó Passamos E chegamos E chegamos Ao final do jogo, mano Chegamos, cara Sem sombra de dúvidas Aí, ó Checkpoint pra finalizar, cara Ó Legal Gostei do lugar Gostei do jogo Muito bom Ó Cadê meu prêmio? Eu quero meu prêmio, hein? Ó Agora eu virei Eu vou virar o Hulk, ó Hulk esmagar Deixa eu pegar uma molinha dessa aqui Pra mim ficar pulando alto Cadê? Não dá pra pegar, não? Ah, tá Ó Uhul Eu tinha que ter essas molas aqui Na hora de passar os desafios, gente Olha Ia ser tão fácil Olha aí Se eu pudesse pular dessa altura, olha Uhul Eu ia passar os desafios na maior facilidade, cara Olha Deixa eu pular do lado de lá, ó Yup Muito bem, galera Olha aí que legal Gente, esse jogo aqui eu gostei muito Foi da hora, cara Eu achei que foi muito bom Principalmente Até eu adivinhar que a gente tava no jogo do gato, cara Rodando, rodando E acabou que nós chegamos aqui Então É isso aí, minha gente Vamos finalizar aqui agora Porque, olha lá Saímos da casa do gato Ainda bem que nós saímos de dentro dele também, né? Que nós não queríamos ficar no estômago dele Então é isso aí, minha gente Acabamos o jogo E eu quero que você deixe o like E se inscreva no canal Uhul Tchau, gente Tchau, gente Tchau